Música Mesmo com o predomínio do sol, o primeiro fim de semana de inverno deve ser gelado no Rio Grande do Sul. No começo do sábado, algumas regiões ainda podem ter chuva fraca, mas a presença do ar seco e frio garante tempo firme em todo o estado. E as temperaturas seguem baixas com chance de geada no amanhecer. Em Porto Alegre, na região metropolitana, ainda chove fraco pela manhã, mínima de 9 graus. No litoral sul, o sol aparece entre nuvens, máxima de 15 em Rio Grande. Em Vacaria, na Serra Gaúcha, o sol aparece, mas o dia começa com geada, mínima de apenas 4 graus. Na região central e na fronteira oeste, dia de sol. Faz 15 graus em Santa Maria e 16 em Uruguaiana. No domingo, o dia também deve ser de sol e frio no Rio Grande do Sul. E há previsão de geada para a serra e a campanha gaúcha.